Adotou a escalação mais ousada desde que chegou ao Corinthians, porque o Ramon sempre joga ou com três zagueiros ou com três volantes. E eu não sei se ele estava esperando aquele Flamengo frouxo dos últimos jogos, eu não sei o que motivou ele a fazer um Corinthians muito para a Frentex em relação aos padrões que ele vinha utilizando. Então ele não jogou nem com três zagueiros, nem com três volantes. Ele colocou o Félix Torres, um jogador destro, na esquerda, que eu acho que ele apanhou bem da bola, no meu entendimento, completamente torto. Hugo e Fagner, o Fagner levou um baile do Bruno Henrique. Estava muito exposto também. O jogo do Fagner foi ruim, mas ele estava numa exposição. E o Bruno Henrique ontem com o Alexandre, os dois funcionaram bem. Contra o Fagner ficou difícil mesmo o Fagner. Aí dois volantes, dois meias, o Coronado e o Garro, e no ataque o Romero e o Hernandes, que como a gente falou, acabou inoperante. O que vocês acham que motivou essa escalação para a Frentex? Assim, que surpreendeu a todos, do Ramon, para começar o jogo. Para mim, a coragem que o Corinthians demonstrou no Clássico contra o São Paulo e a grande partida que fez o Coronado quando ele entrou em campo. E aí está o erro do Ramon. Primeiro, você tem que entender qual o ambiente que você vai enfrentar. E na hora que sai o Tite e entra o Felipe Luiz, vai ser um ambiente de apoio ao time do Flamengo. Segundo, a qualidade individual. Então você acha que ele estava pensando naquele Flamengo frouxo dos últimos jogos? Eu acho que ele errou muito na leitura, na forma de jogar, porque é o que você falou. O melhor Corinthians dentro das Copas é com três zagueiros, liberando os alas. Como o Mateuzinho entrou bem, porque já tinham três zagueiros, aí você tem liberdade para atacar pelo lado do campo. E quando ele tira um terceiro zagueiro, ele joga com um tripé, um losango no meio de campo, com um tripé de volantes. Sendo um desses volantes o bidon. E o bidon tem muita qualidade de saída de bola. Ele é muito técnico. Você perde um pouco na força física, mas você ganha em circulação de bola. Na hora que você tem o Félix Torres, que não tem saída de bola. Que você tem o venezuelano na cabeça da área, o Martínez, que não tem saída de bola. E o Chález, que tem muita dificuldade de passe, não adianta. Mas ontem jogou o Rihanna, que até para mim também foi uma surpresa com o Rihanna. O Rihanna é outro, que não tem essa qualidade de passe, você passa a ter essa bola mascada para os seus dois homens de criação. Um outro detalhe. E outra coisa, os laterais também seguraram, porque quando você tem que ter circulação, você tem que adiantar os laterais. Até para quando você receber uma bola e girar, você ter o lateral posicionado mais à frente. Para você ter a alternativa para essa bola fazer isso aqui. Quando a bola está aqui e você não tem esse cara daqui e tem que jogar para trás, você facilita a pressão do time adversário. Porque a bola está vindo para trás, pressão. Mas você não tem saída de bola. Um outro detalhe que eu acho que a gente tem que observar e que eu acho que são as concessões. Então, você passa a ter dois meias de criação. Dois jogadores muito técnicos, como Coronado e Garro. Você precisa ter um atacante que ataca espaço. Esse cara é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto trabalha sempre na última linha. Ele sempre recebe essa bola em profundidade. Para um Flamengo que estava marcando pressão, que ele perde e... Pressiona. E pressiona lá na frente. E roubava essa bola muito rápido. Você precisa ter a bola longa. O Héctor não é um cara de bola longa e nem o Romero. São dois caras que recebem no pé. Então, o que a gente viu o tempo todo? O Léo Ortiz, e para mim, é uma das grandes mexidas do Felipe Luiz. Porque, para mim, ele é um zagueiro de seleção brasileira. Não é só para ser titular do Flamengo. Foi de terno o Léo Ortiz, cara. Ele antecipava todas. Ele tem qualidade de saída de bola. Ele joga de cabeça erguida. Mas por que ele antecipava todas? Porque a bola era sempre no pé. Se você cria dúvida na cabeça do zagueiro. Recebo uma no pé. A outra eu giro e recebo no fundo. O zagueiro pensa duas vezes em antecipar. Se todas as bolas estão no chão, ele rouba o tempo do atacante. Ele antecipa o movimento dele. Antecipa todas. Então, eu acho que, assim, estilo. Ele armou muito mal o time, porque as peças não se combinavam. Sistema de jogo, formação. Então, ele abriu mão daquilo que vinha dando certo no Corinthians. Ou três zagueiros, ou um tripé de volantes, para jogar completamente exposto. Por isso que eu acho que o Corinthians ontem sobreviveu. O jogo foi do Flamengo. O Flamengo teve oportunidades para definir a classificação dentro do Maracanã. E o Corinthians chega muito vivo para o jogo de volta. Agora, tem uma outra coisa importante. Escalação inicial. Escalação inicial na tela. Porque tem uma coisa importante sobre o Corinthians. A opção do Ramon. Para mim, está claro que ele não escalou aqueles jogadores que ele entende ser os melhores ou as melhores possibilidades, pensando no sábado. Então, não era mais um motivo para ele ter uma formação mais conservadora? Lógico, eu concordo com tudo. Eu acho que ele foi mal ontem na escalação, nas mudanças, no sistema. Mas é preciso ressaltar que, assim, o time titular, na cabeça do Ramon, não parece, porque eu não estou lá dentro, não parece ter o Hugo, não parece ter o Rian, não parece ter o Héctor, nem o Coronado. Então, dentro da opção de preservar alguns jogadores, eu acho que ele fez escolhas ruins. E esse desenho que a gente está mostrando, é também importante ressaltar que ele não é exatamente assim. Ele era o Rian centralizado na frente da linha de defesa, Coronado e Charles lado a lado, e o Garro na frente como um losango. Porque se fosse assim, bem ou mal, o time estaria um pouco mais protegido pelos lados. Com o Garro e o Coronado voltando cada um por um lado e dois atacantes na frente. Mas nem isso que é o que o Roger disse que tinha que ter feito, abrindo o Romero de um lado e um meia do outro, nem isso ele conseguiu fazer. Aí no intervalo, e ele saiu muito no lucro, agradeço a São Jorge, que o Flamengo já não matou o confronto no primeiro tempo. São Jorge e São Hugo, os dois Santos. São Jorge e São Hugo. Perfeito, o confronto poderia ter sido decidido já no primeiro tempo. E aí no segundo, no intervalo, ele coloca o Mateuzinho para jogar de ala, o Martínez para ser um volante pegador, e o Gustavo Henrique para ser um terceiro zagueiro. Então ele deixa o time mais forte na marcação, com mais pegada. O Corinthians continua sendo dominado pelo Flamengo, mas passa a ser um time mais competitivo. Um time que consegue criar algum perigo, consegue acertar a trave, consegue jogar um pouco mais. E aí eu concordo totalmente com vocês que o time melhora mesmo quando entram Yuri, Alberto e Carrilho, porque individualmente são dois jogadores que entraram muito bem no jogo. Sim, o Carrilho tem jogado muito bem. Desculpa, Roger. Eu acho que é só a questão física dele não ter mais tempo em campo. Porque contra o São Paulo, com dois a menos, ele entrou muito bem, e todas as oportunidades que ele tem tido, ele eleva o nível do time. Ontem eu falei no intervalo que eu já tinha colocado o Carrilho no intervalo, né? Porque é isso, né? Outro nível de jogador. É um jogador de Copa do Mundo, é um jogador inteligente, tem força, apesar já de 33, 34 anos. É um jogador que sempre jogou pela beirada do campo, mas está se adaptando também por dentro, né? Como o Ramon tem utilizado ele. Ontem eu teria colocado num primeiro momento ele na ala. Porque no lugar do Mateuzinho, não teria colocado o Mateuzinho, colocado as mesmas modificações. Eu deixaria o Coronado, eu botaria o Carrilho em vez do Mateuzinho e tiraria o Héctor. O Héctor era uma peça nula ontem. Nula. Nula. E a única hora que ele apareceu, ele entrou sozinho e perdeu o gol. Então o Héctor era uma peça nula e já era para ter sido substituído. Por que o Carrilho por fora num primeiro momento? Quando ele bota três zagueiros, ele tem o Hugo, que é um lateral fixo, que não sai, e ele já tinha botado o Martínez, que também é um volante de muita pegada e muito defensivo. Então ele tinha três zagueiros, ele tinha o Martínez e ele tinha o Hugo. Ele podia soltar aqui o Carrilho. Ele podia soltar o Carrilho e o Carrilho, entrando no intervalo, tem força para segurar que o Bruno Henrique ia atacar o espaço. Muito. E com mais qualidade. Mas, sendo justo, o Mateuzinho entrou bem. Dos que entraram, desses três, que entraram nessa primeira leva, o melhor foi o Mateuzinho. E eu não entendi também, acho que todos concordam que o Garro é o melhor jogador do Corinthians. Disparado. Disparado, né? E já que ele insiste, ele fala tanto que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, eu fiquei surpreso pelo Garro jogar 90 minutos. Já tinha jogado 90 minutos contra o São Paulo e terminado muito desgastado, porque o time terminou com dois a menos. Aí joga 90 minutos ontem. O Coronado, por exemplo, não estava mal. Eu achei que ele ia manter o Coronado, descansar um pouco o Garro, e cria uma dúvida sobre como estará o Garro sábado, porque ele vem de dois jogos muito desgastantes e de 90 minutos em campo. Então, até nisso, eu acho que foi confuso, Ramon, no manejo do elenco ali, visando ao jogo de sábado contra o Internacional. E claramente a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele... Não poderia ser diferente. Nem poderia ser diferente. Eu estou até confirmando, eu acho que o Garro saiu no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Acho que ele não ficou o tempo todo. É, ele saiu um 80 minutos. Quase 90 minutos. É, quase o jogo todo. Mas é isso. Você tem que entender o momento, definir prioridades e entender o que o adversário vai fazer e como neutralizá-lo. O Corinthians melhorou depois da chegada do Ramon. O Corinthians, para mim, vem num momento de reconstrução e de um momento legal dentro dos campeonatos, principalmente nas Copas, mas ainda não pode jogar de peito aberto contra qualquer adversário. Principalmente contra esse Flamengo, que individualmente é muito talentoso e que na hora que troca o comando e vem com esse ambiente a seu favor, você tem que ter humildade para marcar. Primeiro você marca, depois você tenta ganhar o jogo. Tendo o segundo jogo em casa, não faria muito sentido abrir a escalação, abrir o time ontem. Era um jogo realmente para... No fim das contas, ele conseguiu levar uma vantagem reversível, mas muito mais pelas defesas do goleiro, pelos erros nas finalizações do Flamengo, que fez um jogo muito melhor. Levaram uma desvantagem reversível. É, exato. A vantagem do adversário, né? Lógico, exatamente. Ele conseguiu, mas pelos meios mais tortuosos ali, tendo que rezar muito. Exatamente. No primeiro tempo, então, ele deve ter entrado e antes de dar a preeleção novamente, né? Graças. Organizar, ele entrou lá no cantinho dele, ajoelhou e falou, graças, foi só um. Agora deixa eu consertar o que eu tenho que consertar. Vamos ver números do jogo, né? Estamos vendo que ficou barato. Será que os números mostram isso? No primeiro tempo, o Flamengo teve 10 finalizações contra duas do Corinthians. 4x1 em finalizações certas. No segundo tempo, a posse de bola do primeiro tempo do Flamengo é de 59. No segundo tempo, a posse de bola diminui um pouco para 54 e você vê um maior equilíbrio no número de finalizações. 9x8, né? E aí, no total, a gente tem o Flamengo com o dobro de finalizações. E é gozado que, na minha impressão, os números não traduzem o que foi o jogo. Os números parecem uma partida mais equilibrada do que aquela que eu vi com os meus olhos no Maracanã. No futebol, é o único lugar que a matemática não é exata, né? Você tem que dar essas margens de erro, assim. Eu também não consigo enxergar esse jogo pelos números. O basquete você enxerga pelos números, claramente. Você pega as estatísticas, não precisa ver o jogo, você entende perfeitamente. O futebol é muito difícil, cara. É muito difícil, porque com a quantidade de chances que os dois times tiveram de ter acontecido só um gol, é muito fora do padrão. Foi um jogaço, foi um excelente jogo. E foram grandes chances, né? Exato. E as finalizações do Flamengo, você vê ali 19x10, mas muitas, cara a cara com o goleiro, em condição excelente de finalizar. O Flamengo fez assim, a gente está falando do Corinthians, dos erros do Ramon, e as coisas se combinam. Os erros do Corinthians e os acertos do Flamengo na preparação do jogo, no posicionamento, na forma de atacar, numa linha de defesa que empurrou muito mais o time, jogou muito mais alta, pressionando, ajudando a recuperação da bola. E foi curioso, porque o Felipe, ele encheu o meio de gente para poder atacar por fora. Então, era um time com aproximação, o Wesley passando na direita, o Bruno Henrique passando na esquerda, e com bastante gente para fazer a bola circular e pegar esses espaços que o Corinthians tinha, especialmente nos lados do campo. Então, o Flamengo preparou o jogo muito bem, e aí é óbvio que isso chama atenção, porque o treinador é o primeiro jogo da vida dele como técnico de um time principal, e ele foi anunciado na antivéspera do jogo. Então, a velocidade com que o Flamengo conseguiu se armar bem para essa partida, assim, joga para o alto trabalho do Felipe e da comissão dele. O Alexandre fez um bom jogo também, né? Muito bom. Um jogo inteligente, né? Muita liberdade. Volto a falar. Tudo isso é mérito do Flamengo, de uma leitura muito correta do Felipe da partida. No início do jogo, a gente já tinha falado em relação aos lados do campo, mas tem uma hora que a imagem vai no Felipe e ele está falando, força pelos lados, joga pelos lados, porque estava muito claro que tinha avenidas largas pelos lados do campo ontem. Mas a maneira com que o Corinthians jogou, se comportou, facilitou demais o trabalho do Flamengo. Os erros individuais e... Até o Ramalho errou pra caramba ontem, né? Jogando de zagueiro pelo lado direito. Mas aí a pressão do Flamengo também, ela contribui para esses erros técnicos, né? Você tira o espaço, quando você pressiona, você automaticamente está dificultando o gesto técnico do adversário. E aí o Corinthians errou demais por causa da pressão do Flamengo. Mas em relação às individualidades, né? Facilitou demais o trabalho do Flamengo, porque estava todo mundo livre. Eu queria falar um pouquinho sobre as ideias do Felipe.